Fala galera, Pedro Ferreira na área, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. Vou comentar de um assunto que aconteceu aí na última semana, na última rodada do Campeonato Brasileiro. É um assunto que não é legal, mas a gente precisa trazer, vi várias coisas acontecendo. E agora que saiu algumas notícias desse assunto, eu acho interessante a gente falar. O que eu quero falar pra vocês é sobre o que aconteceu no jogo do Santos e no jogo do Vasco. O que está acontecendo com as torcidas, o que está acontecendo ali naquela questão de invasão do estádio, de jogar ali. Então eu quero trazer pra você a análise de alguns lances que eu achei um absurdo. E falar um pouquinho do que pode ser feito. Acredito que tem algumas coisas que a gente precisa mudar no nosso futebol, nesse aspecto de segurança. Pra que possa ter um espetáculo e também contar no finalzinho lá uma experiência que eu mesmo tive. Indo ao Allianz. E aí a gente comenta sobre os assuntos, tá bom? Vamos lá então. Eu vou pegar aqui créditos, o pessoal da TNT Sports lá. O Instagram deles é fantástico. Quem puder seguir os caras lá. Eu gosto muito do conteúdo que eles fazem. Inclusive as artes, as coisas assim. É muito legal, muito bem feito. Vou pegar aqui, né? Então depois aí dessa semana o Vasco foi punido com 30 jogos. 30 jogos, não, desculpa. 30 dias de estádio sem público. Primeira coisa. Eu acho que o pessoal do STJD, né? Quem julga isso aqui? 30 dias, gente. Aquilo ali é tanto pra Santos e pra Vasco, tá? E se fosse no caso do Palmeiras, se fosse qualquer time. Eu acho que é até o fim do campeonato sem jogos. Não adianta, cara. Isso aqui é, pô... Coloca em risco a vida de torcedor. Coloca em risco a vida dos atletas, de pessoas que estão trabalhando. E não é só o fato, né? De acontecer e de jogar coisa ali. É o que pode acontecer fora do estádio também. O que pode acontecer na chegada ao estádio ali. Então eu acho que esses 30 dias aqui são poucos. Mas imagino que seja ali uma punição prévia. Tinha que ser algo muito mais pesado, tá, gente? Pra evitar. E também pra que os times possam falar assim, ó. Agora nós vamos ter... É rigoroso. É rigoroso. E aí eu vou falar pra mim o que eu acho dessa situação aqui. Que eu acho que tem muito em comum. Então aí são as cenas, né? Começou a jogar coisa. Tacar... Eu acho que isso aqui é um sinalizador, né? Acho que isso aqui não é rojão. Jogar sinalizador. Poderia pegar, machucar alguém. Botar fogo em alguma coisa aqui. Cenas que, pô, é horrível de ver. E agora aqui, gente. Eu vou mostrar essa cena aqui. Não gostaria. Eu não vou nem mostrar tudo. Depois quem puder lá dar uma olhada. Cara, isso aqui é um pai que tem uma... Ele fala ali que tem uma criança de 7 anos. Com ele, né? Que deve ser o filho ou, né? Não sei. Eu acho que é o filho dele. E ele tá falando pro policial que ele tá errado de estar ali. E, cara... Isso aqui pra mim é... É loucura. Isso aqui é um pai com um filho. No estádio de futebol. Num lugar que é pra diversão. Que é um lugar pra essa criança aqui trocar ideia com o pai. E lembrar disso aqui pro resto da vida. E ele vai lembrar como um dia que ele quase morreu. Ou que ficou com medo. E quase apanhou. E teve que correr. E aqui, até o... Eu vi o vídeo aqui. Eu vi algumas pessoas comentando. Ah, o policial quis mandar o cara embora. Cara, eu não sei nem o que o policial também tem que fazer aqui, pô. Porque é um cara que não quer sair do lugar. Porque lá fora tá tendo briga. E ali ele tá se vendo... Vamos dizer assim. Tá num ambiente mais controlado. Num ambiente que ele pode ter segurança. Mas também o policial tem que tirar o pessoal do estádio. Cara, é uma situação, né? Complicada. E aí você vê aqui, né? Eu vou passar pro jogo do Santos também. No jogo do Vasco. Aqui não fala, tá? Mas deve ter tido... Tem uma notícia que fala. Que teve um policial que atirou na direção de alguém. Ali parece que fora do estádio. E aí eu vi alguns jornalistas, né? Em especial o Canedo lá no 3 na área. Depois eu vou mostrar um... Deixa eu até pegar aqui já pra deixar. Vamos ver se eles fizeram o corte que eu tô falando. O canal muito bom também. Todos os créditos aí. O pessoal lá do 3 na área. Eu acho que eles não fizeram o corte da última live. Mas foi a live que eles fizeram aqui. Falando dessas situações aqui, né? Então aqui, em algum momento da live aqui deles, o Canedo até fala da polícia. Que a polícia é errada. Que a polícia não fez o procedimento correto. Cara, mas isso aqui é um ambiente de guerra, gente. Isso aqui não é um ambiente normal. Isso aqui não tem que ser no estádio. Então assim, óbvio que eu acho que a polícia pode ter cometido exageros. Mas pode ter sido um policial, uma pessoa, um elemento. Só que é um ambiente de guerra, cara. Isso aqui é um ambiente que... Pô, o policial tá aqui com medo de morrer também. Então é com medo de acontecer qualquer coisa com a vida dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado também só de criticar a polícia. E até uma coisa que o Thiago Leifert falou. Depois quem puder dar uma olhada nessa live aqui deles, né? Do dia... É, a live... Tem um dia, né? Que foi feita essa live aqui. Que ele fala, né? Que a polícia não tinha que estar ali. E é isso, cara. A polícia não tinha que estar no estádio. O estádio de futebol teria que ser um ambiente tranquilo. Um ambiente de paz. Um ambiente feliz. E aí você vai pro estádio nessa loucura, cara. Pra mim é desesperador. E aí também o lance da torcida do Santos. Cara, isso aqui tem um lance. Eu não sei se... Acho que é esse aqui, ó. Que tem os jogadores correndo. Pra dentro do estádio. Pra dentro do túnel. Acho que é aqui, ó. Vamos ver se... Eu acho que é essa parte aqui, ó. Que a polícia fez tipo um caminho ali, né? Pôs o inflável ali. E o pessoal jogando. Cara, isso aqui... Sei lá. Como que se pode falar? Nem sei. Acho que até o YouTube pode me barrar em algumas coisas aqui que eu tô falando. Porque... Cara, eu não sei como classificar isso aqui. Isso aqui pra mim é loucura. Ah, mas o time tá rebaixando. Olha lá, ó. Tá vendo? Você viu ali o jogando o negócio de novo? Ah, mas o time... Cara, nada justifica isso aqui, cara. Nada, nada, nada. Não existe nada que justifique esse tipo de coisa. Torcedor tem que estar aqui pra torcer. Xingar. Falar mal dos caras. Qualquer coisa. Mas tacar coisa dentro de campo. Tem um vídeo. Olha isso, cara. O que é isso? Tem um vídeo dos caras cortando a grade. E... Pô... É loucura, velho. Isso aqui pra mim é desesperador. E aí falando desse tipo de coisa. De estádio, tudo. Eu fui... No Allianz, num jogo. Cara, eu fui com medo, cara. Era um jogo da Libertadores. Que só tinha Palmeiras. Era Palmeiras e Jorge Wilstermann. Mas eu fui com medo, cara. Eu andava em volta do estádio. Eu fui com meu pai no Allianz. E, cara, eu fui com medo. Eu fui sem camisa do Palmeiras. Porque eu não sabia o que poderia acontecer. E a gente vê tantas coisas acontecendo. Meu pai já presenciou cenas lá no... Quando eu fui pra São Paulo. E ele é Santista. Um cara dentro do metrô. Acho que era com a camisa do Santos. Uma coisa assim. Ou com a camisa do São Paulo. Não lembro. E os caras pediam pro cara tirar a camisa. Acho que era torcedor do Corinthians. Estava lá. E pediu pra tirar a camisa. Tirou a camisa do cara. Rasgou a mochila do cara que era do outro time. Cara... E é... Pô, dá pra saber, gente. Dá pra saber. Dá pro STJD pegar essas imagens aqui. E saber quem é, pô. Não tem... Não existe como não saber, tá? Então, assim... É vergonhoso. É uma loucura isso aqui tá acontecendo. De novo. E não é a primeira vez. E às vezes eu ouço o pessoal falando assim. Ah, mas quando morrer gente. Quando morrer jogador. Vai acontecer alguma coisa. Cara, já morreu gente. Teve o lance da copinha, né? Até o Thiago Leifert comentou. Jogaram uma faca num jogo de copinha, gente. Palmeiras. Acho que era Palmeiras e São Paulo. Uma coisa assim. Cara, o que vai acontecer mais? Não tem que ser. E aí... Agora eu vou mudar aqui. Porque eu vou entrar num... Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho complicada. Gente. Com todo cuidado do mundo pra falar o que eu vou falar aqui. Só tem um problema em comum em tudo isso aqui. Torcida organizada. São sempre os mesmos caras que fazem isso. Aconteceu lá no jogo do Corinthians. Aconteceu no jogo do Palmeiras. Aconteceu no jogo do Santos. Aconteceu no jogo do Vasco. E é sempre torcida organizada. Nunca é um aleatório. Nunca é um cara como eu que vou no estádio pra assistir o jogo. Pra curtir o ambiente. Pra gostar do... E o Palmeiras perdeu. Pô, e aí eu vou entrar e vou bater. Cara, isso é louco. Pra mim, o ponto é simples. Tirem as torcidas organizadas dos estádios. É sempre os mesmos caras. Ah, mas eles vão se reunir lá fora. Pô, mas o ambiente do estádio vai estar melhor. Então, pra mim, o problema é único. Torcida organizada. Ah, mas eles fazem a festa. Mas, cara, o benefício não vale isso aqui, cara. O benefício da festa da torcida organizada quando está tudo bem. Beleza, mas quando está ruim, é isso, cara. O que tem que acontecer pra entender que é sempre os mesmos? Ah, eu sei que é perigoso. Tem cara ali. Pô, eu sei lá o que os caras pensam. Mas tem que ser feito alguma coisa contra isso. E aí, se a torcida organizada se sentir ofendida. Por exemplo, sei lá. A torcida do Palmeiras está falando que... A torcida organizada, tá? Não é a torcida do Palmeiras. Porque a torcida do Palmeiras é qualquer pessoa. Torcedor do Vasco é qualquer torcedor. A torcida organizada se sentir ofendida por alguém. Está falando isso? Então, que esses caras façam alguma coisa, pô. Que esses caras tirem esses caras que brigam no estádio. Todo mundo sabe quem tacou coisa dentro do estádio, pô. Todo mundo viu ali. Quem estava do lado viu. Acontece isso e ninguém fala nada, pô. O cara está do seu lado. O cara joga um negócio. Ah, mas eu estou... Pô, então sai dali, cara. Vai, sai fora. Não fica ali. Então, aí o que as torcidas organizadas podem fazer? Ah, vamos fazer uma carta de repúdio contra quem está falando mal... Não, cara. Tire os caras de dentro do seu clube aí. Da sua quadra. Sei lá do que for. Tire o cara daí, pô. Isso, para mim, é simples, cara, de resolver. Eu lembro, até hoje falo... Participei de algumas lives em canais do Palmeiras. Quando o Paulo Nobre lá atrás rompeu com as torcidas organizadas e agora a Leila. Isso, para mim, é ótimo. Pô, tira a torcida organizada, cara. Os caras não trazem nada além disso aqui para o estádio, pô. Ah, tem a festa. Tem a festa, pô. Mas e isso aqui? Cara, isso aqui... Você vê isso aqui, cara. Um pai com um filho com medo de ir no estádio, pô. Eu não tenho coragem, pô. Se eu tivesse um filho, eu não tenho coragem de levar no estádio, pô. Eu não sei se o cara... O moleque, a menina vai voltar para casa viva, pô. Que isso? Então, assim, tirem as torcidas organizadas ou cobrem delas. O papel de... O cara brigou, o cara quebrou, o cara subiu no muro, o cara fez qualquer coisa. Esse cara tem que sair do estádio. Esse cara não pode estar ali, pô. Isso não é ambiente para ele. Eu até estava comentando com alguns amigos que são de outros times. Eu gosto muito, né? Até falei no último vídeo meu, de outros esportes. Gosto de futebol americano, baseball. Cara, os caras ficam juntos, pô. O torcedor do Patriots do lado do torcedor do Raiders é do lado. Pô, é do lado. E tem treta. Torcedor do Celtics. Agora teve o NBA Finals. Torcedor do Celtics do lado do torcedor do Miami, pô. E o Miami ganhou. E aí os caras não tacam a coisa dentro da quadra. Ah, mas tem um idiota. Pô, mas é um cara, um cara. Esse cara nunca mais entra no estádio, pô. Nunca mais entra numa quadra. Então assim, é maluco, cara. Eu acho que tem que ser punição pro resto da vida. Não pode entrar nunca mais no estádio. A torcida tem que ser banida. Identificou a camiseta da torcida? Tira essa torcida do estádio, pô. Essa torcida nunca mais pode entrar no estádio. Ah, mas nunca mais. Ah, mas os caras vão entrar sem camisa. Pega o CPF do cara. Pega o... Sei lá, cara. O RG. Qualquer coisa do cara. O cara não pode entrar no estádio. E tem que ser isso pra ontem. Porque daqui a pouco não tem mais estádio, gente. Não tem mais torcida no estádio. O torcedor comum não vai, pô. O cara não vai. Ah, mas o cara não interessa. O estádio é um lugar pra diversão. Isso aqui não é diversão, cara. Isso aqui o cara tem medo de não voltar pra casa, pô. Isso é loucura. Então assim, sei que até passei do ponto aqui do vídeo que eu queria. Mas é revoltante. Você vê o ambiente. Aquela cena ali do menino com o pai. E o pai falando que ele tá errado de estar no estádio. Pra mim é loucura. Me tira até o... Nunca fiz desse jeito os vídeos. Mas é loucura, cara. A gente precisa urgentemente fazer alguma coisa diferente. E torcedor comum, cobre dos caras, pô. Tá do seu lado, viu? Eu falo porque cobra do cara, pô. E aí, irmão? Pô, não precisa ir lá também. Mas cobra do cara, pô. Chama o segurança e fala, ó. O cara tá atacando coisa aqui, pô. Chama o policial e fala, ó. O cara tá fora do normal aqui, pô. Então assim, vamos cobrar porque o estádio tem que ser um ambiente legal. Tem que ser um ambiente de felicidade. E mesmo que o seu time perdeu, cara. É um jogo, velho. Não é a sua vida. É um jogo, pô. Calma, velho. Ah, mas é fácil pro palmeirense falar. É fácil mesmo pro palmeirense falar, pô. Nós estamos ganhando sempre. É fácil. Mas não adianta, cara. Isso aqui não vale. Isso aqui não vale. Não vale a pena a torcida ir pro estádio assim, cara. Não vale. Eu acho que é isso, gente. Deu pra falar, cara. Que é... Pô, esse tema pra mim é muito sensível. Deu pra... Acho que deu pra vocês entenderem aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa opinião. Sei que vai ter gente que discorda, que concorda. Mas faz o favor aí. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no meu canal. Comenta o que você achou. Vê os últimos vídeos que eu fiz aí. Amanhã tem análise do Palmeiras e Botafogo pra gente ver como foi o jogo. E quem sabe o Palmeiras já aproxima do líder. E aí pode colocar aí o Botafogo numa sequência de derrota. E o Palmeiras poder assumir a liderança. Ou também fazer com que o campeonato fique mais equilibrado. Tá bom? Um abraço. Pero na área. E eu fui.